Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Pra quem, pra quem, pra quem, pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, tá? Tem vídeo todo dia no canal. Ih, essa maquiagem tá grudando no meu... Olha aqui, ó! Grudou tudo aqui em cima, ó! Agora fez um contorno no meu olho. Agora vai ficar assim. Depois eu arrumo, gente, né? Porque agora, né? Já comecei. Ó. Bom, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, além de conteúdos extras, tá? Já tem mais de um vídeo por dia aqui no canal, e além dos conteúdos extras para membros do canal. Toda semana a gente tem três lives extras só pra membros. Toda semana, ok? Dá uma olhadinha lá, se você ainda não é membro, pode experimentar aí por um mês e ver se gosta, se não gosta, tá? Conversa com quem é membro, pergunta. Vale a pena? É legal? Tá bom? E também não se esqueçam de fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br Eu tô com calor, gente, aqui. .com.br Vai lá na loja, loja Assombrada. Temos várias camisetas, camisetas que brilham no escuro. Tem a moda feminina com roupas e peças ali de ótima qualidade, tá? De moda feminina. E tem também... tem não. Deixem o seu like. Gente, eu tô perdida hoje. A cabeça tá em outro lugar, eu acho, porque tá difícil. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos ao relato. Relato de hoje é este daqui. A casa. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. O relato a seguir é sobre quando eu ainda namorava o meu atual esposo. Em meados do final... em meados do fim de 2018, eu comecei a namorar o fulano. Ele morava numa casa bem grande, de dois andares, no Lago Norte, Brasília. Ele, a irmã e o melhor amigo apelidaram a casa de Le Chateau. Foi uma das primeiras casas construídas na região, ou seja, era uma casa antiguinha. Eu gostava muito de ir lá, pois sempre gostei de lugares com aparência antiga. Eu acho lindo. E eu também. Lá, vez em quando, eu sentia uns arrepios. Como se alguém estivesse atrás de mim. Quando eu olhava, não tinha nada. Porém, não era assim uma energia pesada e ameaçadora. Uma vez, uma colega, que era Wicca, da Wicca, né? Ela estava lá, socializando conosco, e disse ter visto um espírito. Cadê? Disse ter visto um espírito, porém, ele não representava ameaça. Era apenas um que ficou apegado. Até protegia a casa, de certa forma. Na hora, eu me arrepiei. Mas, vida que segue, né? Certo dia, eu estava na cozinha, lavando louça, escutando os relatos do canal Assombrado. Era um relato sobre anjos, eu lembro. Quando, de repente, eu senti algo atrás de mim. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. E não era uma energia boa, não, desta vez. Era pesada, ruim e ameaçadora. E eu soube, na hora, que não era o simpático espírito que a colega Wicca mencionou. Era algo maldoso. Na hora, eu gritei pelo meu namorado, que estava no quarto. E ele desceu as escadas, correndo, perguntando o que havia acontecido. E eu contei o que eu senti. Ele me relatou que a irmã vinha sofrendo de pesadelos, ficava perturbada. E então, eu tive uma ideia de gênio. O auge da minha burrice, na verdade. Como eu não sabia nada sobre Exus e tal, porém, eu acreditava e tinha lido algumas coisas. Eu achava que eles eram tipo anjos da guarda. Hoje em dia, eu sou um bandista. E sei que não é bem assim. Certa noite, peguei um copo de cachaça, uma vela, coloquei no pé da porta, acendi a vela e convidei a entrar quem estivesse lá fora. Como assim? Eu não especifiquei quem eu estava chamando, nem nada assim. Eu apenas fiz, achando que estaria, sim, livrando a casa da perturbação. E o que entrou não foi Exu, não. Risos nervosos. Mas, gente, como assim, se assim de uma vela põe um copo de cachaça e fala, quem está fora pode entrar. É, virou festa. Vamos ver. A partir daí, as coisas só pioraram. Brigas entre eu e a irmã do boy, entre ela e ele, entre mim e ele. Gente, o amigo era o único não afetado, pois ele quase não ficava na casa. Nós sentimos presenças, a sensação que seríamos empurrados da escada quando estávamos descendo, barulhos e pesadelos. Pouco tempo depois, tiveram que mudar de casa. O dono pediu para desocupar, pois ele ia vender. Eu e fulano tínhamos terminado o namoro, mas voltamos um tempinho depois e ele relatou o que presenciou na casa. Ele e a irmã passaram a frequentar um grupinho de quatro pessoas que mexiam com coisas de umbanda, de forma bem irresponsável. Só faziam merda. Muito maiores do que a que eu fiz. Eles mexiam com forças que desconheciam. A líder desse grupo, sabendo do ocorrido na casa, perguntou a ele se ele queria ver o que estava lá dentro. E ele disse que sim. Então, numa noite, eles subiram para um dos quartos da casa, que sempre estava desocupado. E ao abrirem a porta, se depararam com um ser que parecia aquele demônio do filme sobrenatural. Porém, totalmente preto, do tamanho de uma pessoa, parecendo um animal cadavérico, alongado, que andava de quatro. Parecia mais uma sombra, meio humana, meio bestial. E ele se movia lentamente, caminhando pela parede. Misericórdia! Ao vê-lo, todos ficaram em pânico. Eles paralisaram. Sentiram aquele peso, aquela energia horrível. Reuniram o resquício de coragem que ainda tinham e saíram correndo de lá. Aterrorizados! O grupo se dissolveu logo depois. E fulano e sua irmã apenas pagaram outras pessoas para fazer a mudança deles da casa. E no final, só foram lá, só voltaram lá para conferir rapidamente cada cômodo, para ver se estava tudo certo. Contaram o ocorrido ao amigo, mas ele não acreditava nessas coisas. E no dia seguinte, ele foi lá arrumar sua mudança para sair da casa. Ao sair de lá, esse amigo ligou para o meu namorado e perguntou. Por que raios você deixou uma vela vermelha acesa em cada cômodo da casa? Estava fazendo algum ritual esquisito aí com seus amigos? Meu namorado, pasmo, falou que ele não fez nada disso. Que ele conferiu tudo ao sair e trancou a porta. Então, o seu amigo disse. Fulano, eu fui ontem, no final da tarde, pegar as minhas coisas. E no centro de cada cômodo, tinha uma vela vermelha acesa. E estava tudo muito estranho. Era como se a casa estivesse mais escura que o normal. Você sabe que eu não acredito nessas coisas, né? Mas sei lá, cara. Tinha algo estranho no ar. Como que isso aconteceu, se só você e eu tínhamos as chaves e nenhum de nós fez isso? Meu namorado, assustado, falou. Eu não sei, cara. Só sei que coisas sobrenaturais existem, sim. Tu pode não querer acreditar. Mas sabe que tem agora, não é? Amanhã eu vou lá conferir de novo a casa. Eu quero ver isso com os meus próprios olhos. Então, meu namorado realmente foi. E chegando lá, constatou que tinha uma marca de cera de vela no centro de cada quarto. Ele me relatou isso após voltarmos. E eu fiquei chocada. Hoje em dia, somos umbandistas. E quando contamos isso a algum irmão de fé, eles ficam arrepiados. Dizem que o que eu fiz, chamou coisas para dentro da casa. Praticamente, eu abri um portal lá dentro. Com o conhecimento que tenho agora, eu sei que não se faz nada para Exu dentro de casa. Para nenhuma entidade de esquerda. A única vela que deve ser acesa dentro de casa é para a entidade de direita. Principalmente para Anjo da Guarda. Não se deve mexer com nada dentro de casa. Não se deve fazer ritual sem conhecimento e sem fazer banimento, sem proteção, sem firmezas. O caminho esotérico deve ser trilhado com responsabilidade. Fim. Eu tenho mais um relato para mandar que fica para uma outra oportunidade. Obrigada por ler este. E beijo para sua família e todos os assombrados. Muito axé a todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu estou encerrando aqui. Eu vou abrir a porta para o Matheus, que ele chegou. Pode ficar me olhando, que eu não consigo falar mais nada. Vai para lá. Está na janela aqui, porque você não é uma assombração. Vai para lá, senão eu não consigo terminar. Então, gente, ela está certinha. Ela leu alguma coisa, achou que sabia o que fazer, fez e cagou com tudo. E agora, quem vai morar lá? Vai ter que arcar com o diabão que está lá. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Tem que saber, tem que ler, tem que estar muito certo. Vai com cuidado, né? Não é assim, é acendendo vela e chamando e botando as intenções. É cuidado. Cuidado ao mexer com o lado espiritual. Tá bom? Requer conhecimento. Busquem conhecimento. Já dizia o nosso querido ET Bilu. Pessoal, um beijo para vocês. Este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Beijão e a gente se vê num próximo relato. Fui. Vou arrumar minha maquiagem que agora terminou de cagar tudo aqui. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.